Olá, concurseiros! Concurso INSS ainda não acabou. Teve muita confusão nessa prova, tem muita gente que achou a pau difícil. Vou responder algumas dúvidas agora e falar pra você de Guarulhos, São Paulo. Sua prova já foi marcada e falarei sobre tudo isso aqui, o que fazer agora pra você ainda ter chance de passar concurso INSS 2022, tá? Primeira coisa, muita gente deu depoimento pra mim, na comunidade aqui do YouTube e lá no Instagram, falando que muitas das questões estavam nos nossos aulões, realmente estavam. Por exemplo, vou falar pra vocês de ética. Quem assistiu nosso aulão de ética aqui, gratuito aqui do YouTube, deu mais de 120 mil visualizações, a maioria das questões estava ali. Outras questões estavam no nosso curso. Quem tinha o nosso curso de questões, ó, daria pra gabaritar aquela ética normalmente. Constitucional, direito administrativo, foi as questões, muitas daquelas questões ali, gente, são questões que a banca já cobrou muitas vezes. Por exemplo, entrar dentro da casa, se você pode entrar durante o dia e a noite com determinação judicial, ou seja, são perguntas muito batidas da Banca Sebaspe. Então, são perguntas, por isso eu falo muito aqui no canal, se você vai fazer um concurso de uma determinada banca, resolva muitas questões dessa banca, porque ela repete as questões. A questão do bêbado lá de ética já caiu várias vezes, e eu falei aqui no vídeo. A questão dessa de poder entrar na casa, eu falei aqui nas nossas aulas gratuitas no YouTube, que cairia, por quê? Já caiu várias vezes. Muitas delas foi assim que fez. O que mudou um pouquinho a jogada? Eu achei foi lá no Previdenciário. Por quê? O Previdenciário de 2016 foi um copi e cola mais da lei, ou seja, foi uma coisa, uma jogada mais rápida, eu achei mais fácil. Aqui teve um pouco mais de interpretação. Mas esse edital tinha mais Previdenciário que 2016, porque tinha muita coisa recente de 2019 para frente. Então, ainda foi para trabalhar mais. Teve as questõezinhas lá da Emenda Constitucional 63, que estavam fáceis. Não precisava, como eu falei aqui nos vídeos, não precisava ler a lei toda. Bastava, quem comprou o nosso curso, coloquei questões dela lá. Poucas questões, por quê? Apenas o básico que eu queria. Mas tem que lembrar que o curso de nível médio não é para a gente cobrar como analista. Existe o básico possível. Muita gente reclamou também que não deu tempo para fazer a prova. Quem fala isso, que não segue nossos vídeos? Eu sempre que falei nesse canal, pegue prova de antiga, treine fazer em menos de dois minutos cada questão. Você que reclamou aí, que não conseguiu fazer a prova, achou pouco tempo, essas três horas e meia, é porque você não treinou fazer no tempo de prova. Pega qualquer prova da Sebrasp, e tenta fazer em casa. Se tem 15 questões, você tem que fazer menos de meia hora, porque você não tem dois minutos para cada questão. Aí chega na hora da prova, a pessoa que não estudou, tem que calatimando com a prova, será que não... Tem que ficar lembrando ainda. Não é assim que você resolve a prova da Sebrasp. Na prova da Sebrasp, eu tenho depoimento de pessoas aqui que menos de duas horas terminaram essa prova. de pessoas que não fizeram por fazer. Realmente fizeram porque sabiam a questão. Pode comentar aqui embaixo, se você não fez com menos de duas horas. A quantidade de pessoas que fizeram com menos de duas horas na prova. Por quê? Se você sabe a questão, você marca. Se você não sabe, você não pode chutar assim, ah, pode ser isso. Não, você abraça, não pode, você perde ponto. Você pula para a próxima. E o que eu falei? Depois você termina a prova inteira. Marcou só aqui o que você sabe. Se você sabe a questão, com menos de um minuto você marca. Você bateu o outro, você sabe. O que vai acontecer? Lá no final da prova, que você vai chutar, que você marcou menos. Porque Sebrasp não é da cada tipo de prova que você pode marcar com achismo. Ou você marca. Ou você leu, viu, sabe. Ok, marcou. Se não sabe, você pula para a próxima. É assim que a gente faz a prova da marca Sebrasp. Tá legal? Mas não é só para puxar uma puxão de orelha, não. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o quadro do São Paulo. A confusão lá, a prova não chegou no local. O pessoal ficou lá até as quatro, quatro e meia lá. Eu vi vídeos lá no Instagram, o pessoal falando que teve televisão do jogo. O jogo lá da seleção, jogando lá na hora. Não tinha a prova, isso já havia no jogo. E outra, se a pessoa filmou a televisão ligada, que você tinha, foi permitido até entrar com o celular, nessa de aula. Tivem vários errinhos que tiveram. Porém, muita gente reclamando aqui. Ah, por que que para eles, eles vão ter mais tempo de estudo, e para nós não? Ô gente, vamos pensar um pouquinho. O concurso, se você concorda, com a sua região. Do que adianta eles ter mais ou menos tempo para estudar para a prova? Do que adianta a nota dele for maior ou menor do que a sua, se não vai influenciar na sua região. Não importa a nota que eles tirarem lá. Você tem que notar que eles não vão fazer uma prova no Brasil inteiro de novo, que é muito caro, gente. Você acha mesmo? Ah, é só imprimir o papel lá e está pronto. Não é. Para fazer a prova no Brasil inteiro, eles têm que arranjar escolas no Brasil inteiro para fazer essa prova. eles têm que arranjar. E você acha de graça? Ah, a faculdade está lá e é boazinha, eu vou deixar o Sebrás para utilizar. Não, para pagar a escola. Tem que pagar aplicadores para o Brasil inteiro para aplicar essa prova novamente. Você acha que a pessoa está aplicando lá de graça? Não está. Então, são várias coisas que você tem que pagar transporte para entregar essa prova lá no dia certo. Muita coisinha. E você, vai querer pagar de novo a sua inscrição para a Sebrás para ter o dinheiro para fazer isso de novo? Não vai. Então, vamos resolver o problema local. Guarulhos teve um problema sério. As pessoas foram prejudicadas. Perderam dinheiro. Perderam. Por quê? Sebrás não vai dar o dinheiro para a pessoa que viajou. Eu mesmo, Jardel. Eu viajei mais de 300 quilômetros para fazer essa prova. Se a minha tivesse sido cancelada, o dinheiro que eu gastei para chegar lá, o dinheiro para ir e voltar, o hotel que eu cheguei um dia antes, pedi. Essa prova agora de São Paulo que vai ter que ser, já marcaram, 11 de dezembro de 2022. Muita gente vai desistir. Muita gente não vai viajar de novo para fazer essa prova. Então, você que estudou, você que estudou, mesmo que ele faça, ah, não consegui terminar todo de tal. Sua chance é agora. Você vai ter menos candidatos. É ruim eu falar isso. É. Por quê? Muita gente sai prejudicada. Tem muita gente que estudou bastante e não vai poder fazer a prova de novo. Com certeza. Mas eu estou olhando a realidade de agora que aconteceu. Tá? A realidade que vai ter menos gente que vai fazer essa prova. A nota de corte, então, vai ser menor ainda. E você já sabe o que que ela quer cobrar na prova. Ou seja, porque a prova vai ser muito, ela não pode fazer uma prova muito diferente do que foi agora. Então, você já sabe, vai cair umas 4 ou 5 da emenda condicional. 73. Você já sabe que aquelas pensões especiais do seringueiro, do ex-combatente, aquelas pensões especiais estão tendo uma questão sobre cada uma delas. você já sabe onde focar agora. E eu não corrigi a prova aqui, não que eu achei perda de tempo. Por quê? Você for lá e site com estratégia, com grande curso, não sei o quê, a nova, nova concurso, tudo já corrigiu essa prova. Eu sei, só apenas mais um falando a mesma coisa. Eu não estou aqui para falar a mesma coisa. Eu estou aqui para trazer coisas novas para vocês. Então, se você quer passar agora em São Paulo, analisa, assim que a panca se abraça e disponibilizar a prova lá no site, baixa essa prova, faça ela em casa sem ver correção nenhuma. Que nota você tiraria? Só nisso você já dá para perceber se você seria, já está preparado para passar ou não. Se sua nota foi baixa, quando eu falo fazer, não é fazer 10 minutos agora, meia hora depois, terminar amanhã não. Fazer como se fosse a prova. Separa, fica 3 horas trancado no quarto, sem ninguém te incomodar, sem celular, sem nada. Faça como se fosse no dia da prova, para você não reclamar depois, que nem essas pessoas reclamaram aí, que não deu tempo para terminar a prova. Faça a prova no dia da prova, veja que nota você tirou. Veja quais são as matérias que você não conseguiu tirar nota agora. foca nelas até o dia 11 de dezembro. Estuda essa prova, o que de previdenciário ela chegou a cobrar, os artigos, bem parecido, é o que foi cobrado nessa prova de domingo passado, que vai ser cobrado na próxima prova. Ela não vai mudar muita coisa, tá? E para ajudar quem quiser um curso, gente, eu vou deixar até com a mesma promoção da Black Friday, tá aqui o link aqui embaixo no canal, o meu curso tá lá, tá? O que eu tenho? Todas lá, tem ex-combatente, tá? Com as pensões especiais, tem questões de tudo lá. Tem muita aula gratuita aqui no YouTube também. Assista a minha revisão de ética, assista aqui as revisões aqui de administrativo, de previdenciário, muita coisa ali. Pode olhar nos comentários aqui na comunidade, pessoal falando, ó, já deu, lembrei de você que caiu essa questão, lembrei de você que caiu essa questão. Ou seja, as questões caíram. Então, vale a pena você assistir essas aulas novamente. Por quê? A prova não vai ser muito diferente do que caiu. E ela nem pode fazer isso. Nem por fazer uma prova mais difícil do que isso, a prova vai ser mais ou menos na mesma dificuldade. Pode ter certeza disso, tá? Fazendo a mesma dificuldade, com certeza, já começou agora a criar novas questões. Ela não tem tantas questões assim de previdenciário. Direito Administrativo, Direito Condicional, você viu que ela pediu o quê? Questões que já caíram antes. Continue estudando agora com questões da banca sebrar as peças de matéria. Porque se ela cobrou o que já caiu, provavelmente na próxima prova ela vai cobrar o que já caiu novamente. Tá? Tá legal? Mas previdenciário não. Você vai olhar os artigos e as leis que caíram nessa prova. Não caiu todo o previdenciário. Então fica até mais fácil. Provavelmente serão os mesmos na próxima prova. Pode ter certeza disso. Então você vai conseguir ficar bem mais preparado. E sobre o concurso. Se estava difícil, se estava fácil, se você não conseguiu nota agora, não se desespere. Não pare de estudar. Vi muita gente falando aí também. Ah, agora deu um desânimo. Gente, é assim mesmo. Concurso a gente não faz para passar no primeiro. A gente faz até passar. Por quê? Antes da gente passar no primeiro concurso, a gente realmente reprovaria alguns. Mas depois que você chega no nível de passar, você vai poder escolher qual entrar. Você vai passar em um, dois, três, quatro no mesmo ano. Aconteceu comigo, aconteceu com vários amigos meus e vai acontecer com você também. É normal. Não adianta você agora se desesperar. Continue estudando. Português, Condicional e Direito Administrativo são as matérias que vão cair no concurso unificado Tribunal Eleitoral ano que vem para o Brasil inteiro. Nível médio. Olha só, dá para você fazer essa prova. Tranquilo. E outra, se você não quer fazer para tribunais, você pode fazer carreiras bancárias. Ó, Banco Brasil, Caixa Econômica Federal e outros bancos que estão para sair. E vai cair neles? Português, Informático, Raciocínio Lógico. São matérias que você já estudou para o Banco Brasil. Você vai ter que estudar agora conhecimentos bancários e vendas. Tudo é adaptável. Tá? Não pare de estudar. Não tem edital ainda, estuda os editais anteriores. Vou deixar aqui embaixo também uma playlist do Banco do Brasil. Já tem 40 vídeos aqui para o concurso do Banco do Brasil que aconteceu no ano passado. Mas por que vai ter o outro então? Porque já chamaram todo mundo. E ainda estão precisando de gente no banco. Está todo o cadastro reserva já foi chamado. E a matéria será a mesma no ano passado. Então, todos os vídeos aqui do canal para o Banco do Brasil serão reaproveitados. Tá? Então você já está. Vai já ficar bem preparado. Muito vídeo mesmo aqui para o Banco do Brasil. Concurso para o Tribunal Eleitoral já tem aqui no canal também. Vou deixar aqui embaixo o link. Menos itos? Sim. Vou começar agora a postar mais. Porém tem. Você que vai fazer... E não esquecendo, quem passou no concurso vai ter o treinamento ano que vem. Certo? Necessos? Fome do Necessos. Esse treinamento ano que vem vai sair um edital agora também. Assim que sair o edital com as matérias e tudo darei novidades aqui para vocês também que eu vou ajudar você nessa nova caminhada. O que eu aconselho? Não pare de estudar. Tá? Essas foram que eu pude trazer aqui por hoje. O que eu achei da prova e o que eu acho que você deve fazer agora pós-prova. Tá legal? Então deixa um comentário aqui para mim. O que você quer que eu comente? O que eu falo sobre algo? Algo que você achou dessa prova. Tchau.